Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje venho compartilhar com vocês uma dica pra você clarear os seus dentes em casa de forma simples e natural. Está chegando aqui nesse canal, sejam todos bem-vindos. Se vocês gostam de dicas de beleza, já deixa o seu gostei e se inscreva nesse canal caso você não é inscrito. Você se inscrevendo, eu estarei compartilhando dicas em gerais de beleza. A dica que você mais está precisando, você vai deixar aqui nos comentários pra mim compartilhar com você a dica que você está precisando. E você, mora aonde? Gostaria que você compartilhasse comigo também aonde você mora pra gente saber a nossa distância do Japão entre você. Bom, meninas e meninos, se vocês gostam de dicas, sejam bem-vindas. Fica nesse vídeo e deixa o gostei de vocês. Quanto mais gostei vocês me dão, mais é uma forma de saber que vocês querem mais conteúdo como esse. Então assim eu estarei compartilhando mais conteúdo de dicas como a que vocês gostaram, tá? Então, gente, fique nesse vídeo, não esquece do gostei. E vou convidar vocês também a... Eu vou convidar você a me seguir no Instagram e no TikTok porque eu também compartilho dicas em gerais de beleza pra vocês. Bom, meninas, vocês conhecem o leite de magnésio? Bom, existe várias marcas de leite de magnésio, né? Esse aqui é do Brasil, tá, gente? Mas eu tenho outros também do Japão, eu tenho dos Estados Unidos. E você pode estar utilizando leite de magnésio pra clarear os seus dentes todos os dias. Você sabia, diz que existe uma forma mais fácil, natural, pra clarear os dentes? Bom, gente, eu vou passar pra vocês a minha experiência. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tentei fazer um clareamento dental nos meus dentes, indo no dentista. E, gente, eu confesso pra você que no primeiro... Na minha primeira sessão, eu já desisti de fazer um clareamento dental porque, assim, eu não suportei a dor que era na minha boca. Parecia que tava corroendo os meus dentes. E era uma dor terrível, eu não suportei e desisti de fazer um clareamento dental a laser já na primeira sessão. E aí, gente, eu comecei a cuidar dos meus dentes. Pra que os meus dentes não ficassem amarelos, né? Devido o corante do café, do suco, do refrigerante, das alimentações. Então, eu faço o uso de dicas caseiras pra estar clareando e mantendo os meus dentes, tá? Além dessa dica, eu uso o bicarbonato de sódio pra escovar os meus dentes. E também eu faço, assim, gente, outras dicasinhas que eu posso compartilhar com vocês. Mas uma delas que você vai estar fazendo todos os dias aí na sua casa antes de dormir é usar o leite de magnésio. Vou mostrar pra vocês uma dica muito fácil e é, assim, gente, impressionante o resultado. Você só precisa todos os dias na hora de dormir, tá, gente? Você vai escovar os seus dentes naturalmente, aí como você sempre escova. E aí, você vai fazer essa dica bem na hora de dormir. Já na hora que você não vai conversar, na hora que você não vai fazer mais nada, tá? Você vai pegar e usar essa dica da maneira que eu vou ensinar a vocês, tá bom, gente? Então, assim, escova os dentes, você vai precisar do seu leite de magnésio e um algodão ou pode ser o cotonete. Aí, você vai pegar o algodão, você vai dobrar, você vai colocar aqui e eu vou ensinar pra vocês. Mas antes, eu tava me esquecendo de falar as propriedades que tem, né, o uso do leite de magnésio nos seus dentes pra clarenhar. Bom, gente, por que você deve usar o leite de magnésio? Ele tem propriedades alcalinas que pode ajudar na neutralização da acidez e remover as manchas do nosso dente. Gente, olha só. Então, gente, é bem simples. Você vai pegar o algodão e vai molhar leite de magnésio. E aí, gente, bem na hora de dormir, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar ele, o algodão, e vai aplicar por todos os dentes. Assim, ó. Assim. Vai só colocando bastante, tá, meninas? Ó. Pera aí. Vai colocando. Assim. Assim. Entendeu? E vai aplicar. Pronto. Aplicou, gente, você não vai beber água, não vai conversar, não vai remover essa dica da boca. Você vai dormir com essa dica nos seus dentes. E quando você acordar, você vai lavar os seus dentes, vai escovar o dente. E aí, gente, você só precisa fazer isso todos os dias antes de dormir. E ao passar dos dias, você vai ver que essa dica natural vai estar clareando os seus dentes naturalmente. Clareamento natural, você vai conseguir fazer os seus dentes ficarem, tá bom? E aí, gente, gostou dessa dica? Vou pedir pra você compartilhar esse vídeo, me ajudar a chegar em outras pessoas. Porque assim como você sabe dessa dica, suas amigas e amigos também podem ficar sabendo. Pratique a dica aí todos os dias na sua casa. E deixe os seus dentes mais bonitos e saudáveis usando o leite de magnésio pra clarear os seus dentes, tá bom? Gente, deixa o gostei. Fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau! Fiquem com Deus e até a próxima dica.